Olá pessoal, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou o professor Danilo, sou professor de História e a gente se encontra mais uma vez para conversar sobre História. Meu trabalho aqui é tentar ajudá-los a ter uma relação bacana com a História, tentar entender o passado de modo que faça sentido para vocês e que possa trazer alguma luz para a vida da gente no dia de hoje. Eu sou homem, sou negro, estou usando cabelo cortado, tenho um pouco de barba, um pouco de bigode, tenho uma camisa azul, um galeto branco, estou sentado. No ambiente que é atrás de mim tem uma série logomarca da Prefeitura de Feira, da Secretaria de Educação, escrito a frase Prefeitura de Feira, Governo da Gente, Caminho da Educação. Eu vou abrir o slide, pessoal, porque hoje nós vamos conversar sobre tecnologia. Já falamos de tecnologia algumas semanas atrás e hoje vamos voltar ao assunto. Só que hoje a gente vai falar das tecnologias que foram desenvolvidas aqui no continente americano pelos primeiros habitantes da América, que a gente chama de povos indígenas. E aí eu já começo trazendo uma questão a vocês. Quando eu falo povos indígenas, o que é que vocês pensam? Quando eu falo da vida dos povos indígenas, dos europeus principalmente, o que é que vocês imaginam? Como eles viviam? Bem, eu acredito que a maioria vai pensar nos povos indígenas, vivendo na floresta, ainda com pouco desenvolvimento tecnológico, lidando, vivendo em orca, como essa, feita de palha e reunidos em aldeias e na floresta, nesse tipo de comunidade. Bem, essa é uma das formas que os povos indígenas tiveram de se organizar. Mas uma coisa que eu acho muito importante a gente, quando estuda História, leva em mente, é que as coisas acontecem de várias formas. E que os povos indígenas, eles tinham muita diversidade. Por exemplo, quando eu mostro esses povos indígenas, que são esquimódicos do Alasca, e que vivem de um modo totalmente diferente, ao invés de viver em orca, na floresta, eles vivem em luz, no gelo, eu acho que começa a abrir a mente da gente de que talvez os povos indígenas, eles tenham várias formas de se organizar, de se viver, de cumprir sua cultura, e não necessariamente vai caber naquela caixinha que a gente pensa de que há várias formas também de ser povo indígena. E aí que eu entro nessa questão de como viviam os povos indígenas na América antes da chegada dos europeus. Quem respondeu que eles viviam em orca, no meio da floresta? Quem supostamente respondeu de que eles viviam no gelo, em inglês, respondeu certo. Só que hoje a gente vai estudar uma outra forma de organização que marcou pelo menos três culturas indígenas, que são os vincas, maias e as secas, e é isso que vai ser o tema da aula de hoje. Primeiro a gente vai localizar no espaço a civilização as secas. A civilização as secas, ela existiu onde hoje é o México. E a sua capital era a grande cidade de Tenochtitlán. Grande cidade? Sim, daqui a pouco a gente desenvolve melhor isso. Outro povo que eu quero mostrar para vocês hoje é a civilização inca, que viveu até perto do que hoje é o Brasil, principalmente no Peru, onde hoje é o Peru. E ficava na América do Sul, e ela chegou a dominar uma grande região da América do Sul, conforme vocês veem no mapa. E também a civilização maia. A civilização maia, ela existiu onde hoje fica a América Central. Bem, então vamos ver um pouquinho sobre o que as civilizações desenvolveram e o que torna ela um pouco diversa daquilo que a gente tem em mente. Vamos começar pelos aztecas. Bem, os aztecas, eu citei a cidade de Tenochtitlán e está aí uma representação da cidade de Tenochtitlán. Bem, quem imaginou que os indígenas viviam apenas na floresta, acaba tendo um susto quando vê essa grande cidade, né? construída por povos indígenas aqui na América do Sul. Pessoal, essa história tem que ser contada. A gente não pode esquecer que isso existiu. A gente não pode reduzir os povos indígenas só a um único jeito de existir. Nada contra os povos que vivem em Oca. É uma forma de se organizar. Mas não pode esquecer que essa forma também existiu, que os indígenas também conseguiram construir grandes cidades e grandes desenvolvimentos tecnológicos também. É importante lembrar disso. Uma coisa muito bacana sobre a tecnologia azteca, que me chama muita atenção, são essas ilhas flutuantes que eles construíam. Sim, ilhas flutuantes que eles usavam para cultivar seus alimentos. Eles criavam as ilhas, faziam com que elas ficassem flutuando, e ali lá plantavam. Isso, gente, há séculos atrás. Vocês podem ver o quanto que isso exigia de conhecimento arquitetônico e de engenharia. Eles tinham também, os aztecas, um calendário muito bem desenvolvido e muito complexo, que era capaz até de prever alguns fenômenos astronômicos. Então, a gente percebe o quanto que era desenvolvida essa cultura. Bem, a próxima civilização que a gente vai trabalhar são os maias. Os maias são outro povo que existiu aqui e que existiu, e outra civilização indígena altamente tecnológica. Eles conseguiram construir também grandes obras de arquitetura. Olha só essa construção maia. Vejam o quanto ela é grandiosa, o quanto ela é tecnológica, o quanto não é fácil de fazer. É como eu estou colocando, nada contra quem construiu o Orca, mas eu quero mostrar a vocês que outras construções também existiram. E olha o quanto isso é complexo. Eles também tinham um calendário extremamente complicado, que até hoje gera discussão, tentando compreender, e que era capaz de prever uma série de eventos astronômicos. Eventos astronômicos, pessoal, que eu estou falando, são os eventos do céu, do planeta, os movimentos do planeta, dos átomos. Eles conseguiram desenvolver também isso. E os incas? Os incas construíram essa grande cidade de Machu Picchu, que até hoje é, talvez não, o principal destino turístico do Peru. E fizeram também essas curvas de Nascas, que são construções que fizeram, que até hoje não se sabe como foi possível construir isso, e nem qual era a finalidade. animais que eles desenharam e que só se vê no espaço. E o bônus, que é uma invenção asteca, talvez a mais importante de todas, o chocolate. Sim, pessoal, o chocolate faz a gente tão feliz, muitas vezes, é uma invenção indígena. Os povos astecas foram a primeira civilização a fazer o chocolate. E aí a gente percebe na imagem que é a apresentação de um asteca tomando uma vela caneca de chocolate quente. Então, pessoal, o que eu quero que vocês levem da aula de hoje? Quero que vocês entendam que existe uma diversidade, existe uma diversidade de formas de se organizar os povos indígenas. Alguns em menino na floresta, outros em íngulos no gelo, e outros em grandes cidades também, como foi o caso de Incas, Maias e Astecas. E que, desenvolvendo grandes tecnologias, que algumas intrigam muito o ser humano até hoje. Para casa, eu quero que vocês façam uma pesquisa, aprofundando um pouco mais sobre esses progressos tecnológicos que foram produzidos por Incas, Maias e Astecas, e você vai escrever um pequeno texto falando sobre a diversidade desses povos. Por hoje era isso. Eu deixo um abraço para vocês. Espero que tudo corra bem. E até a próxima aula. Tchau. Tchau.